E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Place e galera, é o seguinte, vamos continuar aqui com o Batman Arkham Knight, nesse vídeo vamos continuar aqui Batman Arkham Knight, 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 Beleza? E nesse vídeo aqui a gente vai continuar a partir do momento que a gente estava com o Batman lá, colocando o soro para desfazer o vírus e apareceu o Coringa com a arma na cara dele, bizarro, vamos lá, vamos ver o que é isso aqui Ótimo, como é que eu vou conseguir entrar? Padrão de voz analisado, identificação confirmada Bate de computador Inacreditável Sensacional Televisão quebrada Flying Rasons Ah, olha só, isso aqui é do Robin, hein? Não é o Fly Rasons? Acho que é Basil Carlos de Terror Procurador Procurador E The Ghosting Grey É Grey song, The Flying Grey song Isso, é Grey song, é isso mesmo Mas que lugar é esse, cara? Que eu não tô entendendo nada. Tá parecendo um lugar do... Como é que é o nome? Mas que lugar é esse? Do próprio Coringa, né? Olha lá. Bane? Já com saudades, morcego. Ah, é você, comissário tédio. O que você fez com a minha alma gêmea? Se você tentar se meter entre a gente, vou esculpir um sorriso tão largo que sua cabeça vai cair. Cristina Bell? E esse aqui quem é? Ah, espera um pouquinho. Deixa eu adivinhar. Carisma? Você é o comissário de polícia. A sua cara tava naquele outdoor e eles colocaram a minha no lugar. O que você tá esperando, velhote? O Johnny C não atende a pedidos. O que você quer, porco? Albert King. Você vem aqui e fica me encarando. Acha que pode me vigiar? Ninguém vigia o Goliath. Essa era de isolamento. Sei lá quem é esses doido, cara. Vamos ver mais. Achei curioso isso aqui. Tem ninguém aqui. Comissário! Graças a Deus, você precisa me tirar daqui. Eles me trancaram. Estão fazendo testes como se eu fosse uma cobaia. Não tem nada de errado comigo. Opa! Que susto, velho. Precisa ver isso. Caraca, mano. Pra que isso esse jogo, velho? Segundo sustinho de dois vídeos, velho. Quem é essa gente? Antes de morrer, o Coringa enviou seu sangue infectado a todos os hospitais do Estado. Eu sei. Encontramos tudo. Uns não o encontramos. Como? Erro dos hospitais. Transfusões que não foram registradas. Cinco pessoas infectadas. Sem tratamento. O sangue foi gestado por muito tempo. Estão mudando. Se transformando no... Coringa. Meu Deus. É um tipo de doença de Creutzfeld Jacob. Mas com uma mutação sem histórico na medicina. E aquele ali? Parece diferente dos outros. Henry Adams. Está infectado há mais tempo, mas não tem sintomas. É imune ao sangue do Coringa. Robin está realizando testes para descobrir o motivo. Uma coisa é certa. Henry é a chave. Eu cooperei. Eu fiz tudo o que você pediu. Você disse que só levaria alguns dias. Ele não pode ficar aqui preso contra a vontade. Estamos perto, Jim. Ele não pode ir antes de salvarmos os outros. Espere. Você disse cinco. Eu contei só quatro. Falta alguém. Ele vai chegar logo. O que você quer comer? Eu... O que você quer mudar? O que você quer comer? Bruce! Icho-se! Bruce! Bruce! Quem tem o Batman? Mano, que animal que apareceu o Coringa velho, ué, não era pra sair aqui? Porta reforçada, brincadinho cilíndrico na trancha. Ué, não era, o que eu faço aqui mano? Meu Deus! Caraca! Eu estou aqui de verdade, e não, você não pode me matar de novo. Dessa vez eu vou jogar pra valer. Beleza. Como se tivéssemos uma coisa grande, mas... Ah, o morcego senti sua falta. Toda sutileza e as nuances de anima inflamável. Vambora, vambora. Como é difícil dirigir isso aqui velho. Olha! E assim talvez seja mais fácil. Que loucura, loucura. O voo do corpo. É Batman. É Batman. Arcan. Eles têm tanques, mísseis, suas forças estão espalhadas por Gotham. O Crane escapou. Fui exposto à toxina dele. Minha nossa, o senhor está bem? Está lembrado do que houve no asilo? Está tudo bem. Tive uma reação ruim. Mas já passou. Preciso dar mais crédito ao espantalho. Meu Deus! Gostei das coisinhas que ele faz. Mas isto aqui é... Tóxico de verdade. Isso realmente realça o eu que existe em você. Senhor, escutou o que eu disse? O comissário Gordon quer falar com o senhor. Obrigado, Alfred. Jim... Você saiu. Eu disse que você não me decepcionaria. Tenho que falar com você. Claro. Encontre-me fora da área de detenção do DPGC. Estou indo pra lá. Caraca, velho. Encontre Gordon fora da área de detenção do DPGC. Alta, analise as costas da milícia. Posicionamentos de tropas, equipamentos, movimentos. Quero saber com quem estou lutando. Farei uma análise completa das forças. E entro em contato em breve, senhor. Ai, ai. Assisti. Tem mais um. Beleza. Beleza. Alguma coisa que nem mesmo você pode controlar. E isso está fazendo estrago no caminho até a superfície. Quase está pra sentir. O Batman bateu um cascavel. Meu Deus do céu. Mais dois aqui. Nossa, eu estou destruindo tudo da cidade, velho. Morre. Morre. Arrebenta. Boa, garoto. É. Melhor eu seguir, senão eu vou acabar ficando só matando essas porra. Opa! Vamos lá. Agora ele vai falar que a Barbara Gordon foi raptada. Aí o Gordon vai ficar doido da vida. Não posso esperar para vir a cara dele quando você disser que a filha dele foi sequestrada. E que tudo é culpa sua. Mano... Isso vai ser um clássico! Mano... Isso aqui merece uma foto. Não merece? Uma posterioridade. Posteridade. Vamos lá. Para baixo. Ih, carai. Ajustar, mover. Para cima. Aí, para baixo. Que cena bonita, velho. GCPD. Zoom. Menos um. Inclinação. Distância focal. Queria focar no coringa. Por que que eu faço isso? Não sei. Imagem, filtro, vinheta, moldura. Moldura? Dá para pôr moldura? Modo combate. Modo combate. Nevoada. Revoada. Moldura preta. Moldura branca. Moldura preta. Moldura branca. Tá aí. Fotinha. Ah, o logo. Quero aqui. Em cima. Aqui embaixo mesmo. Beleza. Tá aí. Minha foto. Maravilha. Show de bola, né? Opa. Os trabalhadores que foram... Tenho que ir. O Batman está aqui. O que há de errado? Jim. Fale logo. Está me assustando. É a Bárbara. Ela foi levada. Não, não, não. Eu falei com ela. Ela disse que saiu. Falou que saiu há horas. Fique calmo. Vamos resgatá-la. Qual deles? Quem pegou minha garotinha? O espantalho. Ele a pegou na torre do relógio. Precisamos ir. Pode ser que haja uma pista. Alguma coisa que vai nos levar a... Eu seguirei. Mantenha contato. Mosseguinho, em algum momento você vai ter que falar pra ele que a culpa é sua. E a melhor parte disso é que eu estarei lá quando você fizer isso. Mosseguinho. Da hora. Jim, preciso que se concentre. Está perigoso demais lá fora. Dirija devagar e deixe que eu cuido de qualquer problema. Por que deixei isso acontecer? Você não poderia ter previsto isso, Jim. Prever isso é o meu trabalho. Como policial e pai. Isso tudo aconteceu na minha frente. Que zica, velho. Que zica. Ali na frente temos companhia. Quem são eles? Que zica, velho. Forças de perseguição. Aqui o trabalho de Akam. A prioridade é capturar o comissário Gordon. Repito, a prioridade é capturar o comissário Gordon. Eu quero ele vivo. Não deixem que nada nos detenha. Logo neles! Minha mãe do céu! Não consigo matá-los longe pra sempre. Mas cadê eles, velho? Eu perdi? Será? Mirando no alvo. Tirem eles de mim. Ele vai tirar a gente da pista. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Consegui! O vínculo destruído só falta um. Mirando no alvo. Esses carros não foram feitos pra isso. Esses carros não foram feitos pra isso. É isso. Esse foi o último. Tudo livre aqui. Ok. É perigoso demais, Jim. Entre no Batmóvel. Vamos disparar o povo do relógio. É perigoso demais. 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 Precisamos chegar lá inteiros, Batman. Nosso tempo está acabando. Caraca, velho. Senhor, antes de ir para a torre do relógio, pensei que gostaria de ouvir as análises das forças do Cavaleiro de Argan que o senhor pediu. O que descobriu, Alfred? Configurei o bate computador para analisar a presença da milícia nas três ilhas. O senhor terá uma representação em tempo real das forças de ocupação em cada zona. Como o senhor pode ver, a Miyagane Island tem ocupação forte, com muitos drones controlando as pistas. A Founders Island é a fortaleza da milícia protegida por radares de longo alcance e um lança-mísseis. Recomendo não se aproximar de lá com o Batmóvel por enquanto. Os drones restantes na Black Island foram reposicionados para proteger a torre do relógio. Por isso, o senhor pode esperar resistência significativa. Obrigado, Alfred. Estou indo para lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Sim, senhor. O esquadrão de extensão foi eliminado. Controle os drones da torre do relógio. Está vindo. Mudando para controle manual. Vou deter ele, senhor. A torre do relógio está cercada. Vamos parar e abrir quando estiver seguro para entrar. Bem no alvo. Ai. Opa. Rebenta. É muito difícil travar a mira naquela coisa. Rebenta. Ai. Rebenta. Deus do céu. Não para de vir tiro, velho. Cascabel foi atingido, mas ainda não funciona. Cascabel desativado. Só vejo cinco drones ativados. Ele está usando projéteis de alto calibre com ponta de titânio? Carpeto de tungstênio, talvez. Ele está acabando com a gente. Para ele. Alvo atacado. Só falta um. Foi. Boa. Unidade de Caldron destruída. Há tropas de milícia por toda a torre do relógio, Jim. Ficará a salvo no Batmobile. Aviso quando a área estiver segura. Eu não vou ficar aqui esperando enquanto você vai atrás daqueles canalhas. Vai sim, Jim. Bárbara não ia desejar que o pai morresse. Entra em contato assim que acabar. No mesmo segundo. Todo mundo quieto. Situação. Ah, Batman. Nada. Nada aqui. Eu acho. Meu Deus, cadê ele? Não quer dizer, nada aqui. Vamos ficar bem se continuarmos trabalhando juntos. Não é seguro entrar sem acabar com a milícia no telhado da torre do relógio. Estou falando. Ele não vai aparecer. Aposto o Cinquentinha que ele está aqui de olho na gente. Tem chance. A gente já teria visto. Cinquentinha foi boa. Como vayamos. E ir para cima. E ir para cima. Vamos. Vai. Ok Ah droga Meu Deus Tomei um couro Morra O que foi aquilo? Eu não sei Venha de lá, vamos Não dá pra ajudar ele agora Boa garoto O que é aquilo ali? Tô impressionado Mas seus truques não funcionam por muito tempo Agora vamos Só vamos Que loucura Não desmaie ainda Mostre um pouco de força Nossa Que bizarro Espera só Seu pai chegar em casa Ele vai ficar furioso Com essa bagunça toda Jesus Jesus This is what happens When you drag your friends Into this crazy little game of ours Nossa Mano Que loucura Nada como uma viagem ao fundo da memória Não é morceguinho E agora Uma cadeira na primeira fila Para o evento principal Você pode pensar Que o velho Jim Gordon Já passou por muitas coisas Primeiro um demente jovem e bonito Deixa sua filha aleijada Agora ele se culpa Pelo sequestro da menina Você deveria falar pra ele Que tudo isso é culpa sua Morceguinho Tenho certeza De que ele entenderá Quer dizer Não é que você foi Pegou a filha dele e a matou Bom Pelo menos ainda não A noite é uma criança Pior de tudo Que o morcego Tá na mente dele Que loucura Por Deus Não Não é culpa sua Claro que é O Crane fez isso Para chegar até mim Eu deveria estar lá Preciso mostrar uma coisa Para você Não temos tempo Ela é diferente de nós Identidade confirmada Ela é forte Jim Mais forte do que pensa Ela trabalha pra você A culpa é toda sua Eu vou encontrá-la Ela é minha família Minha filha É tudo que eu tenho Eu nunca deveria ter confiado em você Nunca Vou fazer isso sozinho Fique longe da minha família Caraca É igual o Coringa falou Imagina quando ele descobri que foi você Olha lá Quem tá aqui Oh meu Deus do céu Acho que tudo correu bem Claro Eu não teria contado pra ele Mas é por isso que é tão libertador ser eu Tem muita coisa esperando você morceguinho Oh meu Deus Preciso descobrir o que aconteceu com a Bárbara E tipo é só a cabeça dele falando Falando Uma monta hora Se eu invadir o sistema de segurança municipal Eu posso monitorar todos os pontos de acesso do prédio Concentre-se Tenho que descobrir quem sequestrou a Bárbara E como Não Isso não vai funcionar Tenho que descobrir como a Bárbara foi sequestrada Selecionar câmera Zoom Vamos ver aqui Deixa eu ver Talvez aqui Isso não é nada bom Tenho que descobrir quem pegou a Bárbara E como a estão transportando Ah é assim? Ah é assim Como é que eu acertei a câmera? É o cavaleiro de Arkham Ele está com a Bárbara Tenho que confirmar qual carro que ele usou para pegá-la É a milícia do cavaleiro de Arkham Acertei na cagada, velho, que bizarro Acertei na cagada, velho No seu departamento de TI Eu não sabia que ela trabalhava para você quando eu atirei nela Então dei sorte É sério? Eu mirei na cabeça Ah, queria ter uma câmera de vídeo Quando eu fiz a Bárbara ficar aleijadinha Pobre Jimbo Teve que se contentar com uma apresentação de slides E aí, eu tenho que fazer o que agora? Bloqueio da torre do relógio Autorização Batman Ok LT Alfred, quero o nome do cavaleiro de Arkham Eu também, Mestre Bruce Ele deve ter escolhido este título por alguma razão Ou não lhe sugere que comecemos Arkham City Acesse os arquivos de cada preso que foi solto após a morte de Hugo Strange E Alfred Senhor? Eles sabiam da Bárbara Ative os protocolos de segurança da Batcaverna Fique em segurança Olha a galera aqui Agora você sabe de mim E só precisa me encontrar Mas Clotham é um lugar grande E tem um exército enorme entre nós Estou pronto para você Ok Fiquei curioso só para ver ali o negócio da charada Ah não Mais um Que isso velho Alfred A milícia arruma o dispositivo É enterrado profundamente na estrada Sim, eu estou vendo Dispositivos similares foram colocados em toda a cidade Eu investigarei Não posso sair sem verificar o dispositivo Pode ser uma bomba É uma bomba, Alfred E bem blindada Minha nossa Nesse caso Não seria melhor o senhor se afastar? Vou configurar um link remoto no pátio do computador E irei atacá-la com todos os vírus que temos Assim que invadirmos Posso expor a central e desarmá-la Com uma explosão controlada Muito bem senhor Devo avisar que a milícia já posicionou Uma frota de tanques não tripulados Para deter o senhor Não me deterão Mano Sensacional Seu envio do vírus desestabilizou o dispositivo Se o senhor se afastar do mais E meter a conexão O dispositivo irá destruir tudo Em maio de três quarteirões Como o senhor previu Ele está tentando desarmar o dispositivo Os drones que o senhor solicitou foram utilizados Precisamos dessas bombas São nossos bloqueios Não se viu Determem ele Perdemos um senhor É da porcento o dispositivo Lógico que eu estou Meu Deus Vai Não posso me afastar Beleza, consegui A carga explosiva da bomba está exposta Posso usar o pincho elétrico Para provocar uma explosão controlada Beleza, a campanha de desarmamento A cidade inteira está prestes a explodir Tente desarmar os explosivos E vai encarar ainda mais Dos meus drones Sabe, eu passei anos esperando E ninguém vai tirar isso de mim Se tentarem Vão cair em um buraco Senhor, aquele aviso foi transmitido publicamente E suspeito que o cavaleiro de Arden Queria desencorajar qualquer intervenção estética Ele está na nossa cola Acelera mais Vamos, deixa o cara para trás Ok O cara com um carrinho desse Quis fazer frente ao bate-móvel Ué O ponte está abaixado As pistas no cavaleiro de Arkham indicam a Megan Island Baixe a Mercy Bridge Eu não posso, senhor Estamos presos A milícia deve ter se conectado ao sistema de controle do transporte Preciso do ponto de acesso Certo Rastreando o tráfego de rede Parece que ele foi todo redirecionado para a Estação Grande Avenue É lá que estará Seguirei a pé e assumirei o ponto de acesso Entrarei em contato quando você puder abaixar a ponte Cuidado, senhor A Megan Island está repleta de drones e tropas da milícia Sensacional, hein, Batman Que jogo, hein Bom, então é isso Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de curtir Se inscrever no canal Deixar um comentário Compartilhar com todo mundo que você conhece E é nóis, beleza? Valeu, pessoal Até a próxima Falou! Tchau Tchau Tchau